Eu estou aqui com esses dois kits de fã da Light Tech, o Colorful RGB e o Lighter ARGB. Em cada kit a gente recebe os parafusos de fixação, o controle da iluminação e da velocidade dos fãs, as próprias fãs e o controlador de fã com suporte para até 10 fãs ao mesmo tempo. Ambos os kits contam com 12 cores estáticas e 32 efeitos de luz que podem ser controlados à distância. Nas placas mãe compatíveis, você pode controlar os efeitos e cores pela própria placa mãe, sincronizando com os outros periféricos iluminados. Aqui temos as ventoinhas lado a lado e é possível ver as diferenças visuais entre elas. Pelo controle é possível alterar os níveis de iluminação, deixando ela mais forte ou mais fraca e até mesmo desligada. E também é possível modificar a velocidade das ventoinhas até o ponto de deixar desligada se assim desejar. Definitivamente, qualquer uma das opções vai ser um grande kit de fãs para agradar qualquer entusiasta do mundo do PC Gamer. Definitivamente, qualquer um grande kit de fãs para agradar qualquer entusiasta do PC Gamer.